Uma pergunta interessante que o Guerreiro fez aqui, acho que foi o Lucas Veiga, que me lembrou outra pergunta. Ele falou assim, como é ficar 500 km por hora? Isso me lembrou que quando eu fiz uma live com um aluno Baltar, ele falou que o aviador tem que ser perfeito. A carcaça do cara, o cara não pode ter divisão, lógico. Quais são os testes que existem, Igor? E quais são os parâmetros, os requisitos que existem? Quais são os problemas físicos que muitas vezes levam o cara a ser desligado? Porque imagino que a atividade de caça, por exemplo, deve cobrar um preço absurdo da carcaça. Não deve ser um negócio muito confortável. Não é confortável e é cansativo mesmo o voo por causa da força gira. Então, quando você está em uma alta velocidade e você faz uma curva com o avião, a força é centrípeta, então ela aumenta a aceleração da força da gravidade. Então, realmente é um esforço no corpo a mais. Mas, assim, a principal preocupação é durante a AFA, porque tem a questão do peso, principalmente, e o tamanho. Tem cara que... Interessante isso aí, o peso, né? É, o peso e o tamanho, né? Eu, por exemplo, GBOzão não poderia ser aviador, provavelmente. Não, provavelmente você não ia poder ir para a caça, porque limite de altura para mais normalmente é o que pega, né? Então, o cara pode nem voar até 27, né? Normalmente. Mas são os principais cuidados físicos que eu acho que são importantes, no começo principalmente, é o peso e o tamanho, às vezes, né? Eu não lembro agora quais são exatamente os parâmetros, mas tem caras muito altos que não foram e tem caras muito baixas. Tem um amigaço meu, o Lobão, que ele não pôde ir para a caça porque ele era muito baixo, né? Então, problema de visão, cara, assim, normalmente, se o cara já entrou na AFA, dificilmente o problema de visão dele vai atrapalhar para ir para a caça, né? Então, assim, com certeza não vai, na verdade, né? Mas... A inspeção de saúde da AFA para aviação já é muito rigorosa, né? Já é um pouco mais rigorosa, né? E, às vezes, nem toda a visão, né? Às vezes, escoliose também, né? Que a galera tem, que é um tortamentozinho na curva. Então, antes de fazer a prova pra afia, eu sempre sugiro à galera fazer um chacapzinho, sabe? Para ver... Porque, às vezes, pode ser reprovado por causa de uma escoliose fazendo, sei lá, fazendo pilates, fazendo uma fisioterapia. Consegue dar uma direitada para poder entrar, entendeu? A visão, né? Assim, tem uma margem de erro. Então, tem cara que usa óculos, que entra usando óculos, mas tem uma margem de erro que é pequena, né? Eu não lembro exatamente qual é, mas é ponto alguma coisa. Não é algo muito grande, não, né? Hum. Não é algo grande, não é algo grande, não é algo grande, não é algo grande, 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 é